Bom demais, né? Bom demais. Olá, meu povo, tamo de volta. Olá, minha pova, tamo de volta. Eu tô ao vivo aqui do estúdio do meu amigo Juan, na Avenida Cauê. Tô conversando aqui com o meu amigo Nego Liso, que é um cara batalhador, trabalhador. Esses meninos aqui trabalham o que a gente tem, uma das coisas mais preciosas que a gente tem, que é o áudio, a música. A sensibilidade é muito grande. E hoje eu quero bater um papo com o meu amigo Nego. Beleza. Produtor Juan, grande produtor. Já vi ali uns vinil ali, tem menino que nem sabe o que é. Pega o vinil daquele ali. Põe aquele espelho do Bob Marley aqui. Só o pessoal de casa vir aqui. Aqui, pessoal. Uma vez meu menino perguntou como é que jogava. Sério? Ela achou que era aquele squeeze, aquela treinadada toda, que eu tenho meus lá. Aqui, gente, é o bolachão. Sou dessa época. Deixa no cantinho, hein? Com cuidado. Nego, boa tarde. Tudo bem com você, filho? Boa tarde. Como é que tá? Tudo tranquilo? Positivo. Tudo ótimo. Positivo operante? Né? Meu amigo Nego já tá há quanto tempo na batalha, cara? Há 14 anos. Muito janeiro, né? Meio trem danado. Como é que foi? Você acordou um dia e falou assim, vou cantar, vou tocar? Não. Você já tinha lá uma pega de música e foi surgindo? Como é que foi isso aí? Foi uma coisa tipo... Vou te contar do jeito que você vai ficar. Fala que eu já vou compartilhar aqui. Vai lá. Compartilhe também. Eu cheguei... Eu queria participar de um... de um festival de canção. Lá em Capelinha, onde eu morava em Capelinha. Lá em Capelinha e falou que tem um festival de canção aí. Beleza. Mas eu não podia participar do festival porque eu tive... Eu sempre assim, na escola eu fui muito atrasado, entendeu? Precisava de ter o... O diploma, alguma coisa assim. O ensino completo pra poder participar. Aí eu fui... Não consegui participar do festival da canção, do festival da música que tem lá em Capelinha, no Varjo de Quintimão. Barraram-se. É. Cláudio, o que que eu fiz? Falei, não, é... Eles podem... Eu posso não participar, mas eu posso chegar ao ponto de eu ter minha música, gravar, escrever e comecei. Claro, claro. E daí eu fui escrevendo, escrevendo, escrevendo e... Foi compondo. Você não foi escrevendo, foi compondo. Compondo, isso. Porque o poeta, gente, eu tô aqui com dois músicos, um é músico também, não é músico? Eu sou produtor musical, lembro do Rampiquem, Parro Afora, aqui no bairro Campestre, é meu amigo, os pais são meus amigos, e eu já tô compartilhando aqui também. Pega o seu celular, já compartilha, hein? Né? Marta tá lá acompanhando a gente lá. Agora é Marta, um abraço na Tielo, vamos compartilhando aqui, que a gente compartilhando, mais pessoas vão assistir a gente e conhecer esse trabalho bacana. Bom, Nego, você, então, começou a compor. Sim. E aí, o que que era essa composição? Sol, a lua, a terra, o que que é? Sempre foi música mais do cotidiano mesmo, do dia a dia? É. Igual, tem uma música que gerou o meu nome, né? Nego Liso. Ela fala, eu tô liso, Nego Liso, eu tô liso, eu tô quebrado sem dinheiro, Nego Liso, que conta a história do passado, do passado, né? Que na época a gente trabalhava fichado, aí eu falava, do dia primeiro ao dia cinco, tá chegando, pelo menos eu sinto, faz cinco dias que eu recebi, já tô igual, no mundo eu vim, com salário na época era quatrocentos e sessenta e cinco, notas de um real, dá pra eu passar o Natal e o Carnaval, com sol, o sol e o domingo feriado, tava aumentando o serviço, mas não aumentava o salário, entendeu? Luz, água, mercearia, casa própria, quem diria? Eu diria, eu vou dizer, não sortearam o meu nome no SBT, o pobre é tudo igual e a mídia e venena, o jogo do milhão ou a tela é cena, raspadinha, lotomania, não trabalha pra ver a panela vazia e a geladeira igual a piscina ou desligada no canto da cozinha e isso já era a minha poesia. É, mas a sua poesia ela trata, tratava e trata de uma realidade, né? Ou sua ou de um parceiro ou de um amigo e é muito comum na arte, gente, a gente perceber isso porque o poeta ele vive aquilo que ele põe no papel aquilo que a gente vive. A verdade é essa. Então essa música, quando ela surgiu, você começou a mostrar pros amigos, falou com um, falou com outro que ia gravar, queria gravar e aí negado amanhã, que gravar o quê? Não vai gravar nada não, como é que é o negócio? O pessoal não acreditava, entendeu? E veio com o tempo, conheci Japoliane, que me deu uma força, ela já tinha um equipamento lá, lá em Goiânia. Eu já estava morando em Goiânia. Legal. Me deu uma força, a gente gravou algumas músicas, mas mais a gente só tinha material pra fazer ao vivo. Que era o microfone, uma mesinha e a coragem. E a coragem, né? E nisso a gente tocava nos barzinhos, né? Lá no Goiânia, o hip hop lá é bem aceito. Ah, legal. Então a gente tocava nos bars, tinha o meu amigo Guilherme Pimenta, que hoje está lá pra Bahia, ela fazendo show, graças a Deus. A gente tinha um entrosamento com outros músicos, né? E nisso a gente foi caminhando, caminhando. Até chegar na primeira gravação, que é o primeiro filho, né? É, né, Lino. Deixa eu ver com o Juan. O Juan é produtor. Juan, o músico, ele tem realmente uma sensibilidade muito grande. Agora o produtor tem que ter uma sensibilidade bem apurada, porque ele chega aqui na sua porta do estúdio, cheio de ideia, cheio de coisa, vão colocar essa batida, vão colocar esse som, você fala, peraí, vamos rever essa questão. Você vai montar o sonho dele pra apresentar pra nós, não é isso? É, igual eu falo, a produção musical, ela pode começar de várias formas. Por exemplo, no caso do hip hop, muitas pessoas usam uma batida de referência, que é um instrumental, que eles podem pegar no YouTube ou nos sites aí. Só que muitas vezes você não consegue registrar o material nesse instrumental pelo fato dele pertencer a outra pessoa. então às vezes a pessoa vem e eu gravo em cima desse instrumental e eu faço todo o processo de mapeamento e criação em cima. Você tem que criar algo novo. Justamente, eu pego a referência quando ela existe e crio algo autoral e único, exclusivo pro artista. Isso até facilita a vida do cara, pra não ter dor de cabeça. Facilita o processo de criação também, mas outros casos, a pessoa chega aqui com uma melodia aleatória, ela canta pra você e você tem que pegar e criar realmente do zero, tanto a parte da harmonia como a parte do compasso. Do compasso. Porque, veja bem, o Nico sabe disso, se você criar algo que possa parecer um plágio e isso explodir na mídia, você vai pagar caro por isso. Você vai ter todo o problema jurídico. Vai trabalhar pros outros, porque tudo que for gerado a partir daquele instrumental, né, vai ser pro outro. Vai pro outro. Vai pro outro. O artista não vai ganhar nada, porque não é produção, é uma cópia, no caso. Uma cópia. E é mais do que justo quem produziu, quem criou, né, que ganhou, por isso... Tem aquela... Tem o direito autoral, né? Justamente. Por isso eu sempre recomendo os artistas que trabalham comigo. Muitas pessoas procuram pra estar fazendo somente a gravação. Eu oriento a pessoa a fazer uma produção que é algo exclusivo ao trabalho dela, que pode dar mais força e não vai gerar problema a ela também, né? E no mínimo registrar aquela ideia no cartório, que até não é muito que a gente está no cartório... Na realidade, eu faço o registro hoje, o registro e a distribuição digital, a gente também faz. Ah, bacana. Bom saber de ser pessoal que está acompanhando a gente. A produtora, a produtora agora, a gente tem uma produtora que chama aqui DC Beats, né? Que é onde eu registro todas as músicas do Nego Liza, faço toda a distribuição em todas as plataformas digitais e o registro também pra preservar e garantir os direitos do artista e também nossos direitos da produtora. Claro, porque acabou que tem do amadorismo, né, Nego? Porque senão você começa a querer ser cantor, produtor, divulgador, filmador, entrevistador e acaba que você fica louco. E no final não vai ser nada. Não vai ser nada. Você tem que preocupar com a música, né? Bom, isso aqui, pessoal, um bate-papo. Sérgio, um abraço pra vocês, Gil, do Juliano, o pessoal que está acompanhando a gente lá, turma, depois a gente vai compartilhando. A música, como é que é o negócio? Ela vem do nada, você vê um assunto e fala assim, isso aqui dá um som e, sei lá, você está lá na sua loja e de repente você fala assim, ó, isso aqui, papapacado. Como é que é o negócio? Conta pra gente. É aquele processo, assim, hoje de criação, né? Porque quando eu estou comprando hoje, eu tento atingir a massa. Infelizmente, hoje você tem que tentar atingir a massa. Ou seja, a maioria das pessoas. mas hoje eu me sinto, assim, como um artista local. Porque eu não estou fazendo som pra Belo Horizonte, eu não estou fazendo som pra Ipatinga, pro Rio de Janeiro, eu não estou imitando, eu não estou focando em outras pessoas. Primeiramente, eu estou focando em mim e, segundo, é Itabira. Então, bacana. Agora, ele enfrenta um problema, Juan, porque é artista que tem potencial, concorda comigo? Concordo. Mas, parece que aqui em Itabira, você está preso aqui dentro de Itabira e eu acho que tinha que explodir. Sim, primeiramente, ter valor aqui, né? É, mas o santo de casa geralmente não faz milagre. Só depois que morre faz milagre demais. mas nós não queremos ser Mano, você é vivo. A verdade é essa, né? Agora, Juan, por exemplo, tem projetos que vai estar levando e a gente também, esse vídeo e outros, a gente vai estar procurando mandar pra fora. Porque se a gente tem potencial, a gente tem um artista, o artista é bom, né? vai melhorar, porque vai procurar capacidade. Nós temos o estúdio, nós temos a produção. Quer dizer, é jogar pra fora isso, né? Joga pra fora, né? Vá pra fora, expandir, né? Igual eu te falei, tô com esses planos agora. Já venho trabalhando com o artista de Belo Horizonte, a artista de São Paulo. No final do ano passado, eu lancei um projeto internacional, né? Que eu reuni Brasil, Portugal, Angola e Cabo Verde. Só países que falam português. E fiz toda a produção. Foi um desafio grande pra mim, que foi tudo feito via network, né? Telefone, e-mail, tal. E esse projeto abriu muitas portas pra mim, vamos, mercadologicamente, entendeu? Conseguiu dar um peso a mais na produtora. E é o que você tá falando, o santo de casa não faz milagre, porque às vezes você tem um projeto até fora do Brasil, mas você não tem o reconhecimento aqui. Aqui, aqui dentro. Isso é isso, não, amor. Agora, nego, eu queria que você falasse pra mim da seguinte maneira. Outro dia me deram os parabéns, eu até achei engraçado, porque eu toco música dos cantores de Itabira. Eu comecei a falar aí, né? Falei, parabéns, mas por que não é meu aniversário? Você toca a música dos cantores de Itabira. Eu sempre toquei, a vida inteira, tô 40 anos no rádio, e lembro que lá na rádio Itabira, lá há 40 anos, vocês não eram nem nascidos, eu já tocava, né? Música do Lorival, música do Santo Reis, aquelas músicas bem antigas. E hoje, na nossa rádio, a gente tem lá um quadro que é o artista de Itabira. Como é que é o preconceito com a sua arte? Você vive isso todo dia, toda hora. A pessoa fala assim, ah, isso aí não tá legal, isso aí não tá bacana, isso eu não vou tocar. No geral, como é que você enfrenta isso? Você chega pra apresentar o trabalho, o cara bate e fala assim, ah, isso é funk, isso é hip hop, o que que é isso? E como é que é isso? Dói, porque a sua arte é seu filho. Sim. A arte é igual, né? Você fala, chutar o cachorro é igual chutar o dono, né? Exatamente. É foda, mas é verdade. Boa, boa. Quer ser bem recebido pela casa, trata bem o cachorro que o dono vai te dar um cafezinho. Vai. Hoje, diminuiu? Não. Hoje, vou dizer sinceramente aqui, hoje não existe isso. porque a gente não caminha com a mídia. Aquela mídia oficial. Nós caminhamos com a nossa mídia. Bacana, bom, isso é bom. Itabira hoje tem um tanto de artista. Alguns lotam o bazinho ali, lotam tudo aqui, mas se você for ver, pela realidade, que a gente também tem que se autovalorizar. Eles não chegam a ser artistas completos, porque um artista que só toca a música dos outros, ele é um intérprete. A gente trabalha um isolado do artista por completo, e nisso a gente cala a boca das pessoas. Bacana. Entendeu? Bacana. Porque, infelizmente, você cala a boca de algumas pessoas que são contrabalho. Ah, olha a minha música aqui. Autoral. Então, olha o meu clipe aqui. Aí o cara já fala, pô, igual aquele clipe meu lá de sete meios, um clipe cinematográfico, né? Tem o carro antigo, muito dinheiro voando, aquela coisa toda. Então, muita gente não consegue acompanhar aquilo. Então, automaticamente, isso rompe as barreiras, mas automaticamente não rompe o preconceito. Porque você cala a boca, mas mesmo assim, o cara te reconhece, mas ele não toca a sua música. Entendi. Eu tenho a música que se chama Marinheiro de Opala. Marinheiro de Opala? O que é o Marinheiro de Opala? O Marinheiro de Opala é... É o voo cotidiano... De Itabira. De Itabira. Nosso, do camarada que às vezes quer dar um rolezinho, que o refrão da música fala assim, Amor, eu tô em Itabira, tô eu e o Kizoki no bar do Mucrila, comendo um tiragoste, tomando umas pingas. Amor, Itavida bandida. Quem que falou isso? Ninguém falou isso. Quem que teve coragem de chegar lá e falar, eu passei aqui no Tizé, casa das primas, lá, Paloma. Dizem que eu sou cachaceiro, mas eu sou, é sem vergonha. É, entendeu? Você cantou o cotidiano do Itabira. É verdade aí. É isso que eu quero levar. Bacana. Que o camarada se ouve dentro dele, se encaixa, quer mais que falar assim, é minha Maroc, não sei o que lá não. Entendeu? É, é o nosso cotidiano. Bacana, isso é bom. Agora a gente tá conversando aqui, tá rolando um clipe lá atrás, o pessoal tá vendo, depois na descrição do vídeo, eu vou colocar lá o link. É, pra produzir um vídeo, o Anker, produtor e você, que é artista, por mais simples que seja, você tem todo um... Você tem todo um processo de roteiro, de mentalizar, porque é igual eu falo, um vídeo, por mais, mais incrível que pareça, antes de você ligar a câmera, você já tem que ter ele pronto na cabeça. Ele pronto na cabeça, porque, é... Você vai pegar o material que você gravou ali, você vai editar. Então, quanto mais você já puder ter o roteiro na sua mente, das cenas, mais rápido vai ser o seu processo de edição, e melhor vai ser o resultado, de acordo com o que o cliente quer. Exatamente. Porque o cliente é que vai chegar pra você, igual o Nego Liza, ele chega e fala assim, eu quero um clipe assim, assado, aí a gente senta, a gente conversa, a gente debate, vê o que que tem, vê o que que tá no alcance da gente fazer, porque, às vezes, a gente quer sonhar com fazer um clipe, por exemplo, do nível do MC, entendeu? O pessoal não sabe, com um clipe igual àquele, aquele é coisa de 300, 400 mil reais, justamente. É o que eu tô falando. E é igual eu falo, tem clipe que a gente fez aí, que chegou a 7 mil reais. Bacana. Então, brincando, brincando, a gente gastou, investiu, entendeu? Investiu. Investimos, porque, às vezes, você tem que alugar um carro, você tem que alugar um hotel, você tem que contratar atrizes. Com a Coca-Cola e um pão com salão pra turminha que tá lá ajudando, no mínimo, né? No mínimo, que vai lá ajudar, tem que ajudar. Tem cachê, tem que pagar. Tem que pagar, entendeu? Tudo tem custo. E a parte, mais importante do clipe, quando você estiver compondo, você já vai imaginando o clipe. Pensando no que você vai fazer. Porque, senão, você compõe uma fábula que você não vai conseguir transformar aquilo num clipe. Num clipe. Agora, o que eu tenho percebido na sua música e nos seus clipes que eu tenho acompanhado, e o Juan pode me corrigir se eu estiver errado, a presença de Itabira é muito forte na sua música. Olha lá, agora mesmo, olha lá, o caso do Monde Andrade, Rua Tiradentes, está ali. Justamente. Né? Pracinha do Areão, Memorial, aquela treinandada. Como é que é isso? Parte do C, vamos lá, as pedras. Não, na realidade. Não, olha, passou rapidinho as pedras de minério. Como é que é isso, Juan? Ele chega e você senta e aí, olha, vamos fazer e fez? Na realidade, é o seguinte, esses trabalhos do Nego Liso, muito, muito, igual ele falou, muita coisa da música dele é voltada para Itabira. Então, não faria muito sentido e de repente a gente gravar esses clipes lá em Belo Horizonte. tudo bem, mas aqui, o que nós vivenciamos aqui em Itabira, eles vivenciam lá fora também. Vivenciam. A questão, por exemplo, da violência, a questão da tristeza, a questão do desemprego, qual é o tema que você aborda que é mais comum para você? Na minha música? É, na sua música. Hoje, um tema que a gente tem abordado muito, sendo sincero, Keito, entre a gente e vocês também, é a questão do dinheiro, porque não dá para eu poder cantar para o pessoal que eu estou passando às vezes uma situação ruim ou que o meu cotidiano é violento, o cotidiano do ruim é violento, né? E esse tipo de coisa. Então, a gente tem falado muito de prosperidade, de criança, de dinheiro, de um barzinho, uma cervejinha, entendeu? A gente está tentando trabalhar o lado positivo, igual você. Você trabalha o lado positivo de Itabira. Claro, claro, entendeu? Acho que tem que mostrar, você tem que mostrar os valores que a gente tem. Porque se fazer aquele som só para falar, vou brigar com a polícia, tomou tiro, morreu, pô, peraí, tá, vai pesar, vai pesar. Lógico que de repente pode até vir a fazer parte da realidade, mas não é só isso, entendeu? É mais do que isso. Justamente, tem vezes que a gente está triste, tem vezes que a gente está alegre, a vida da gente é uma porção de coisas. Bacana. Então, de acordo com o sentimento que o artista está, ele compõe de acordo com aquilo. E é isso que é legal. Um pedaço de uma música que a gente compôs agora que é a Loja Fina, que eu falo, Ligos Louco Cabrão, de carona no Cabral, bem-vindo a Itacite, minha cidade de Natal, músico sem música, noiva sem música. retomamos aí, estamos de volta aqui. Bom, eu quero fechar aqui e eu quero conversar mais com vocês dois, depois eu quero conversar separado, depois eu quero ver, eu quero acompanhar a Juan aqui em uma produção musical. Vamos pegar aqui um, vamos fazer um som aqui, vou vir aqui na semana que vem a gente marca, quero pegar aqui desde o início, entrar com a ideia, a ideia é tal coisa sensacional. E aí a gente vai produzir junto aqui, vamos transmitir isso ao vivo. E vamos fazer o convite para ele que a gente também ficou de fazer, aquele dia que eu falei de você participar no clipe com a gente. Vamos lá, vai estragar o clipe mas a gente participa com esse negócio também. Patrocínio, é um trem danado, as pessoas às vezes elas não sabem que a gente precisa de patrocínio. Como é que fica? Vai lá na tora, você mesmo está fazendo, mas se alguém quiser ajudar, se alguém quiser interessar, coração aberto, como é que é isso aí? Hoje os meus apoiadores, primeiramente Deus, segundamente eu, e terceiramente o Juan. Que acreditou. porque a gente é meio assim, é uma telha de duas bicas, eu jogando para cá e jogando para cá, então nós vamos todo mundo assim, vamos fechando e vamos envolvendo e tentando envolver outras pessoas, porque sozinho não se vai ao baixo, entendeu? E trabalhando sério, acreditando, outro dia eu brinquei, eu estava com as camisas, eu falei, obrigado meus patrocinadores, aí peguei na camisa, mostrei o tênis, falei isso aqui, mas é tipo assim, é uma brincadeira, para você que já me acompanha, é tudo na tora, no suor, na coragem, a gente fazendo pela gente, não teve papai, não teve mamão, não teve essas coisas, então todo mundo aí, primeiramente, lute, corra atrás do seu sonho, e invista nele, não adianta você falar assim, ah, eu toco um violão aqui, eu faço um som, gente, vai lá, grava, compõe, acredita, fala a arte completa, acredita, entendeu, tenta vender aquilo, chega, igual eu, eu falo sempre com ele, você quer ser músico, você tem que ter um produto final, não adianta você ser um bom guitarrista, ou um bom baixista, ou um bom vocalista, entendeu, você tem que ter um produto final, para quando você virar para a pessoa e falar, eu sou rapper, eu sou MC, está aqui meu clipe, está aqui meu CD, escuta minha música, entra no meu site, você tem um produto a oferecer, a oferecer, entendeu, e é igual eu falo, você quando você é músico, não existe o músico de uma música, o músico ele tem que ter um trabalho, para a pessoa poder entrar lá, escutar uma, duas, três, dez, faixa sua, fazer uma avaliação, justamente, conhecer mais a fundo, porque às vezes você conhece a capa do livro, mas você não leu nenhum sumário, então você não sabe nem os assuntos que estão sendo abordados ali, entendeu, porque às vezes você tem artista, por exemplo, tem música, não tem videoclipe, outros tem videoclipe, mas não tem, por exemplo, disco, entendeu, então o que eu e o Ricardo estamos tentando fazer aqui, Tabeira é isso, é um trabalho 100% independente, mas um trabalho completo, que envolva disco, que envolva clipe, que envolva entrevista, que envolva outros artistas, igual agora a gente está vendo com o trabalho 2018, que estamos envolvendo novos talentos de Tabeira, estamos realmente, vamos dizer, garimpando, os talentos aqui, da cidade, o Nilton Bandeira falava um negócio interessante, e o Nilton Bandeira dispensa apresentar para vocês, ele não era de Itabir, mas se tornou Itabirano, que ele andava com a mão para frente, outra para trás, então assim, quem estava melhor que ele, puxava ele, quem estava pior que ele, ele puxava, ele vinha puxando, e é isso aí, bom pessoal, eu conversei aqui com o meu amigo, Nego Liso, Ricardo, quer dizer que o nome dele é Ricardo? Ricardo, Ricardo, se ele fala procurar Ricardo, ninguém sabe quem que é, Nego Liso, vamos dar uma palavrinha, vai lá, do clipe aqui cara, vai lá, esse ali que está passando, volta ele aí Juan, volta lá Juan, e você de casa aí, depois compartilha, Lovana, Loglão, Solalbino, todo mundo está acompanhando a gente aí, só para, todo mundo aqui que está, que vai assistir o clipe, e depois eu vou colocar o link dele lá do YouTube, deixa eu subir, ficar mais ou menos por dentro, de o que seria esse clipe, esse clipe foi gravado da minha música, Bons Momentos, é, uma música que foi composta há três anos atrás, e infelizmente, por condições, ela só veio ganhar um clipe agora, mas, fizemos, eu, muita gente aí não sabe, eu sou, bisneto da Dona Maria Simão, né, é, eu chamava ela de, Dona Simão Macho, né, lá do Explosivo, e, usei ela também nesse clipe, que ela já aparece comigo na televisão, né, também tive o apoio da minha família, bacana, seu Zé Raimundo, Dona Margarida, a Marta, o João Ricardinho também, turma toda, minha família, entendeu, minha mãe, é uma obra assim, única, que eu falei da minha caminhada de Capelinha, de Goiães, e de Itabira, bacana, entendeu, aí o clipe, eu vou colocar a descrição do vídeo aí, pessoal, né, Juan, obrigado, filho, eu que agradeço, pela oportunidade, tá precisando da gente, tamo aí, tamo junto, eu quero vir aqui na outra semana, semana que vem, vamos fazer aqui uma produção, vamos pegar aqui uma batida, e você vai explicar pro pessoal o que é que vai ser feito, até chegar no produto final, beleza, correto, compartilha aí, viu, tamo junto, vou pra, pessoal, precisar de contratar aqui, vou ligar, liga no Nego Liso, 87483174, se precisar de fazer seu clipe, sua sessão de fotos, gravar, funk, rap, hip hop, reggae, entendeu, e se quiser, precisa gravar também rock and roll, nós temos outro estúdio de parceria, guaião, faz o contato aí, o Juan faz, quer fazer sua música, me liga pra fazer seu som, sua produção musical, seu registro, distribuição digital, 987414621, QDC Beats, o único estúdio voltado para a produção de hip hop e funk em Itabeira, bacana, só mais uma coisa, Heitor, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar recebendo você aqui, espero que a gente possa estar fazendo outras coisas aí, junto aí, tamo junto, valeu, beleza, pessoal, tchau, tchau, muito obrigado, pessoal, tchau, tchau, com Deus.